Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para passar para vocês as informações em relação ao edital do concurso do Colégio Militar. Então, estou aguardado o edital para o concurso do Colégio Militar. Ele vai sair, vai ser publicado agora no dia 26 de julho. E na data de 19 de julho, já saiu aqui no DCE as informações no boletim do Exército em relação ao concurso. Então, vamos lá para as informações principais em relação ao concurso. Então, primeiramente aqui o calendário do concurso. Vou mostrar aqui para você como é que vai acontecer. Primeiro vai sair o edital no dia 26 de julho, certo? As inscrições vão ser do dia 29 de julho até o dia 5 de setembro. Pedido para isenção da taxa de inscrição. Então, lá vai ter o edital, no site do Colégio Militar vai ter o manual do aluno. E no manual do aluno vai ter as orientações em relação à isenção da taxa de inscrição. A taxa de inscrição é no valor de R$95,00, que você vai fazer diretamente no site do Colégio Militar da sua cidade. E a solicitação da taxa de isenção é de 30 de julho até o dia 13 de agosto. Então, vai ter lá alguns critérios, né? Para quem estiver ali por categoria de renda, alguns critérios que eles vão estabelecer. Se você estiver dentro desse critério, você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição. O resultado da taxa do período de isenção é no dia 23 de agosto. E a data do processo seletivo, a divulgação do processo seletivo vai ser até o dia 5 de setembro, a lista de todo mundo que se inscreveu. E a realização da prova, essa data é importante, né? No dia 20 de outubro vai acontecer o dia da prova do concurso do Colégio Militar. Então, fazendo um resumir aqui importante, data de inscrição começa dia 29 de julho e vai até o dia 5 de setembro. E a data da realização da prova é no dia 20 de outubro. O edital vai sair agora, né? Até 26 de julho vai ser publicado o edital do concurso do Colégio Militar. Aqui sobre as vagas. Como a gente sempre fala, o concurso para o sexto ano tem sempre, todas as cidades têm. E para o primeiro ano do médio, algumas cidades também abriram vagas esse ano. Então, 7 cidades abriram vagas para o concurso do primeiro ano. Então, Belém teve 25 vagas. Belo Horizonte aumentou, era 40, ano passado foi para 50. Vai abrir também 10 vagas para o primeiro ano do médio. Brasília, 25 vagas, sendo que o primeiro ano ficou com 5. Campo Grande com 10 vagas. Curitiba, 25 vagas, sendo que o primeiro ano 10. Fortaleza, 25 vagas, primeiro ano 5. Juiz de Fora, 25. Manaus, 20. Porto Alegre, 20. Porto Alegre diminuiu o número de vagas, né? O primeiro ano foi para 5 vagas. Recife, 30. Rio de Janeiro, 25. E o primeiro ano com 5 vagas. Salvador, com 20. Santa Maria aumentou, foi para 30 vagas. E para o primeiro ano com 10 vagas. São Paulo, 20. E aqui, Vila Militar. O que é esse do Vila Militar? Lá no Rio de Janeiro tem um novo colégio militar, que é esse Vila Militar. Então, vão ser 5 vagas para esse Colégio Militar, que vai ser chamado de Vila Militar, que fica em Deodoro. Então, eu acredito que na inscrição você vai ter duas opções. Ou concorrer diretamente para o CMRJ, que é o que fica na Tijuca, ou esse para Deodoro, que vai ter 5 vagas. Então, vão ter aí, acredito eu, no ato da matrícula você poder escolher quem é do Rio de Janeiro, qual dos dois colégios militar que vocês vão querer disputar vagas, certo? Outras informações aqui importantes sobre a prova. A prova vai ser com 3 horas e meia de duração. Mesmo formato do ano passado, 20 questões de matemática, 20 questões de português. O que eu quero chamar de atenção para vocês em relação às informações para o concurso? Aqui também tem as informações do edital, os conteúdos que vão ser cobrados. Lá no site do Colégio Militar, quando saiu essa publicação, ele tem lá as diretrizes para o edital que vai ser publicado. E eu abri essas diretrizes e eu quero compartilhar com vocês. Aqui é um ponto muito importante, que é uma alteração que eu não vi ainda ninguém publicar. A gente vai esperar o edital sair, mas acredito que isso aqui vai ser um tema que vai gerar bastante repercussão, que é o seguinte, sobre a questão da idade. Então, desde o ano passado, a idade diminuiu para 12 anos, só que era sempre 12 anos, até o dia 31 de dezembro. Agora, o que eles estão pleiteando? Ter menos de 12 anos, ou seja, ter até 11 anos, só que em 31 de março do ano da matrícula. Ou seja, quem vai prestar o concurso do Colégio Militar esse ano, e o aluno completa 12 anos entre o primeiro trimestre de 2025, teoricamente, aqui, pelo edital, ele não teria mais como prestar o concurso. Então, mudando o prazo, ele mexe, que seria até 31 de dezembro desse ano, quem completa 12 anos entre 1º de janeiro e 31 de março, não poderá fazer a prova segundo esses termos do edital. O que eu acredito, opinião pessoal minha, que deva acontecer? Para que quem está fazendo agora não se sinta prejudicado, vai ser aquela mesma questão que aconteceu no ano de 2022. Vários pais entraram com abaixo assinado sobre essa situação, e eles tiveram que emitir uma portaria para que quem já estava se preparando saísse prejudicado e pudesse, dessa forma, prestar o concurso sem nenhuma, sem nada para poder prejudicar esse pessoal que já está se preparando. Essa mudança, acredito eu, só vai acontecer a partir do ano que vem, certo? Mas é importante os pais que se enquadram nessa situação já se reunirem, né? Vamos esperar, primeiramente, a publicação do edital oficial. Se esse termo realmente estiver constando, é importante os pais que se sentirem prejudicados nessa situação reivindicarem, né? Entrarem com abaixo assinado, pleiteando sobre esse quesito, para que vocês possam prestar a inscrição do concurso normalmente, já que esses alunos estão se preparando e houve uma mudança no edital sem aviso prévio, tá bom? Então, o único ponto de alerta em relação ao edital desse ano seria esse item aqui, que aqui são as prerrogativas que vão estar constando no edital. O edital oficial, como está aqui prescrito, né? Eles falaram que até o dia 26 de julho vai ser publicado e veremos dentro do dia 26 de julho quais serão os itens que vão ser publicados, mas desde já, já deixo essa informação avisada para cada um de vocês. Abrindo as inscrições para o concurso, a gente vai estar também passando para vocês todas as informações de como fazer as inscrições do concurso. Então, vamos lá, pessoal. Reta final. Então, esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de julho. Então, a gente tem aí três meses até a realização do concurso. Um sucesso para cada um de vocês. Vamos apertar os parafusos, né? E que várias famílias possam alcançar esse objetivo da aprovação do concurso do Colégio Militar. Boa sorte a cada um de vocês.